Fala galera, aqui vem falar o Nathan do canal, que é saber? E hoje o vídeo será sobre as 6 maiores coisas do mundo de cada categoria Mas antes, estoura o dedo nesse like, se inscreve e ativa o sininho Assim você vai ajudar o nosso canal a crescer Então, vamos começar! 1. Vocês sabiam que o maior carro do mundo é uma limusine chamada American Dream Ela tem 30 metros de comprimento 30 metros é muito E 24 rodas Bom, pelo menos já deve caber bastante pessoas 2. Vocês sabiam que a maior árvore do mundo é da espécie de sequoia Que por si só já é novo Mas a se chamar de Terrell tem 116 metros de altura e 15 de circunferência Já pensou uma árvore desse tamanho? Não 3. Vocês sabiam que o maior prédio do mundo fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos? Seu nome é Burj Khalifa Ele tem 830 metros de altura Mas que ele não comemore muito Pois neste ano ficará pronto o maior prédio do mundo Muito maior que ele Que é o Kingdom Tower, na Arábia Que vai ter mil metros de altura Mas até lá, ele é o maior 4. Se você acha que o Titanic é o maior navio do mundo Com 250 metros de comprimento Você está muito enganado O maior navio da história é um petroleiro chamado Knock Neves Ele tem 459 metros de comprimento Mas, como eu disse, ele foi o maior navio do mundo Pois ele foi desmontado em 2010 5. Você sabe qual é a maior empresa do mundo? Não sei E se eu disse aquela fábrica dos iPhones? Você já deve saber que é a Apple, não é? Ela foi criada pelo Steve Jobs E essa pequena empresa custa somente 915 bilhões de dólares É muito dinheiro É pouco Tô pagando aí, né? Tô pagando o canal Sexta e última Vocês sabiam que o maior animal do mundo é a baleia azul? Ela pode chegar a 30 metros de comprimento Com o coração do tamanho de um carro Uma língua que pesa 7 toneladas É o peso de um alafante adulto Mas, mesmo assim, ela tem um olho do tamanho de uma laranja Hum, pensando bem Como é que seria uma baleia com um olho de laranja Língua como se fosse um peso de 7 toneladas E um coração como se fosse um carro? Não, nada a ver, irmão Mas você sabe quem criou tudo isso? Foi Deus! E as não naturais Ele deu inteligência ao homem para criá-los Ele é maior que todo o universo Bom, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço e... Tchau!